Olá, está no ar mais um minuto da Câmara, as principais informações do Legislativo de Santa Maria. Em sessão extraordinária na última quinta-feira, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei do Poder Executivo que cria diretrizes e procedimentos no âmbito da administração municipal para o programa de regularização fundiária. Cerca de 18 mil lotes deverão ser contemplados pela legislação. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara recebeu na última quinta-feira a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Benildes Mazorani. Ela expôs a preocupação com a insuficiência de leitos de apoio SUS para o serviço de pronto atendimento. O presidente da Câmara, vereador Alexandre Vargas, fez a entrega do ato de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao assessor técnico-economista, Márcio Nunes Ferreira, durante a sessão plenária da última terça-feira. Servidores do Legislativo e o presidente do IPASP, Eglon do Canto, prestigiaram o ato. Márcio ingressou no Legislativo em dezembro de 1980. Os vereadores também aprovaram a formação de comissão especial para analisar o projeto de resolução legislativa que altera o número de moções por vereador. A proposta estimula o limite de três por semestre para cada parlamentar. Integram à comissão os vereadores Valdir Oliveira, João Caos e Ovidio Maier. Agosto é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. O Agosto Laranja alerta sobre a doença neurológica que afeta adultos e jovens. Clayton Alves, da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria, a APENSMAR, usou a tribuna livre na última quinta-feira. Em reunião da Comissão de Constituição e Justiça, seis projetos de lei foram distribuídos para a relatoria. Os detalhes dos textos você encontra no site da Câmara. Até o dia 10 de setembro, a população pode conferir os premiados na 40ª edição do concurso fotográfico Cidade de Santa Maria, que estão em exposição na Sala Eduardo Trevisan. A visitação pode ser feita durante o expediente da Câmara. Acompanhe as atividades do Legislativo de Santa Maria no site, YouTube, Facebook e também na TV, no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.